Música Estão todos convidados a cantar conosco então 1, 2, 3, 4 Você diz que não precisa Viver sonhando tanto E me volta a ser De mais Você diz que não precisa A cada vez que tanto Uma garçal De mais pra você Mas tem que ser assim O seu esforço Não chega, não precisa Sem que ser assim Esse é o meu coração Não chega, não precisa A cada vez Eu já sonhei com a vida E agora vi o sonho Viver sonhar com você Tanto faz Não diga, não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar A gente se amar Demais Tem que ser assim Ser de coração Não diga, não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim Esse é o meu coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Mas tem que ser assim Deve ser de coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim Esse é o meu coração Não diga, não precisa Não diga, não precisa Obrigado.